Quando a bola rola, o estádio vibra É a nação colorada que se levanta e grita Com a camisa vermelha, a paixão não tem fim Nós somos a força, aqui no Inter é assim Vamos, vamos, vamos Inter, coração colorado A vitória é nossa, nunca estamos derrotados No gigante agora, a festa vai começar Somos o colorado, ninguém vai nos parar Nossos guerreiros, sem dó, vão pra cima Jogando juntos, é pura adrenalina A história é rica, cheia de glórias Nosso amado Inter, sempre em nossas memórias Vamos, vamos, vamos Inter, coração colorado A vitória é nossa, nunca estamos derrotados No gigante agora, a festa vai começar Somos o colorado, ninguém vai nos parar Quando a gente canta, o mundo inteiro escuta O amor pelo Inter é a nossa luta Com a bandeira no alto, vamos ganhar Juntos somos os mais, não vamos parar Vamos, vamos, vamos Inter, coração colorado A vitória é nossa, nunca estamos derrotados Vamos, 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 vamos Inter, coração colorado A vitória é nossa, nunca estamos derrotados No gigante agora, a festa vai começar Somos o colorado, ninguém vai nos parar